Música Em relação ao clima, o clima que compreende a região da Caatinga é o tropical semiárido. Este clima é marcado por longos períodos de estiagem, isto é, sem chuvas. O índice pluviométrico é abaixo dos 800 mm por ano. As temperaturas são geralmente elevadas, com a média de 27 graus, podendo alcançar números maiores, superiores a 32 graus. Durante o período de chuva, os índices pluviométricos podem atingir os 1000 mm por ano. Já nos períodos mais secos, há uma baixa, chegando a 200 mm por ano. A Caatinga tem grande biodiversidade, com diferentes tipos de flora e definidas pelo regime de chuva e os diferentes tipos de solo que se encontram no bioma. A maioria das espécies vegetais da Caatinga possuem características zerofíticas que lhe permitem sobreviver em condições de heridez. Diferentes tipos de solo podemos ver na nossa frente. As adaptações incluem folhas reduzidas ou modificadas em espinhos para reduzir a transpiração, queda das folhas durante a estação seca, plantas, caldos e folhas, raízes profundas para absorver água do solo, sistema de armazenamento de água modificado no caule e nas raízes e suculência, tecido especializado no armazenamento de água. Depois do período de seca e as folhas caem, quando se iniciam as chuvas, folhas voltam a aparecer, ficam verdes e brotam as flores. A espécie de cactos na região, como é o caso do mandacaru, que possui espinhos que além de funcionar como mecanismo de defesa, são folhas modificadas para evitar o processo de transpiração. Na Caatinga, é possível encontrar árvores altas e secas, com até 15 a 20 metros de altura, chamada de Caatinga arbórea, que é encontrada de forma espalhada na Bahia, ao Rio Grande do Norte, em regiões mais úmidas, até arbustos baixos e espalhados, cactos e bromeláceas nos afloramentos de rochas. Entre esses dois extremos, muitas fisionomias intermediárias da vegetação são identificadas. De forma geral, o solo do bioma da Caatinga é um solo raso, rico em minerais, porém pobre em matérias orgânicas, pois a composição que forma essa matéria é bastante prejudicada pela luminosidade e o calor que são intensos durante o ano todo. Diversos fragmentos de rochas são frequentes na superfície do bioma da Caatinga, o que dá ao solo um aspecto mais pedrejoso. Com todas essas pedras que ficam na superfície, dificilmente o armazenamento de água que cai das chuvas. A presença de minerais nesse solo da Caatinga é garantia de fertilidade em um ambiente que sofre muito com faltas de chuvas. Por isso que em períodos de chuva, algumas regiões com seca se transformam, dando espaço para árvores. Seus principais impactos ambientais são a formação de grandes latifúndios para a criação de gado, desmatamentos para formar pastagens e implantar indústrias, exploração irregular dos recursos hídricos, de combustíveis fósseis e projetos de irrigação e drenagem executados sem critério, que provocam a salinização do solo ou o assoreamento dos açudes. Além disso, devido ao desmatamento, muitas áreas atingiram um nível de desertificação irreversível que tende a se expandir gradativamente para áreas vizinhas. Hoje, segundo os dados do IBGE, cerca de 27 milhões de pessoas vivem na área original da Caatinga, grande parte dependente dos recursos da biodiversidade local para sua supervivência. A extração de madeira, a agricultura de sequeiro, a monocultura da cana-de-açúcar e a pecuária nas grandes propriedades são atividades econômicas tradicionais. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti